Olá pessoas, tudo bem com vocês? Salve, salve! Eu sou a Preta Araújo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, estou com o meu pijama de vaquinha, estou sim, tá? Eu vim aqui com o meu caderno do YouTube, bem metidinha, porque eu escrevi finalmente um roteiro na minha vida. E aí eu vim falar com vocês hoje sobre ancestralidade. Então vem, pega sua pipoquinha, pega aquele seu chá maroto, se você quiser tomar um vinho, não sei que hora que é, o que você está fazendo, onde é que você está? Comenta aí embaixo. Gostei de vocês falando isso no outro vídeo. Enfim, sem mais enrolações, ancestralidade. Eu estava conversando com uma amiga minha recentemente, faz uns 2, 3 dias, sobre ancestralidade, porque pirou o cabeção nela, ela é uma mulher de... Minha mãe deixou cair um negócio. Ela é uma mulher negra, de pele clara, e aí ela não sabe muitas coisas da ancestralidade dela, e aí a gente começou a conversar, conversar. Eu achei interessante trazer isso aqui pra vocês também, porque ela é minha amiga há muito tempo. Mesmo falando sobre esse tema, ainda assim ela se sentiu um pouco... Como que ela disse? Se sentiu um pouco culpada de não saber da ancestralidade dela. Então assim, ó, vem comigo. Vamos começar do começo. Vocês estão ligados que no Brasil aconteceu um negócio aí chamado escravidão, né? A escravidão aconteceu durante quase 400 anos nessa terra aí chamada Brasil. E o Brasil, ele não estava muito afim das pessoas não serem mais escravizadas, entendeu? O Brasil estava... Ah, deixa aí, escravo, né? Tá bom assim do jeito que tá, gente. Deixa os escravos aí, deixa os escravos, tá ótimo. Gente, não estamos pagando mão de obra, ó. Um time que se ganha, não se mexe. E aí nós fomos o último país a abolir a escravidão. Passou a moto... E é isso. E aí o que aconteceu? Os negros foram libertos e tal, eu acho que em 1888. E aí você pensa assim... Ah, e os negros foram felizes e saltitantes para suas casas, com seu cachorrinho e de simalia. Além de ter refeição e moradia, eles também tinham um emprego agora. A trilha sonora hoje dos carros tá rolando, viu, gente? Então assim, é isso. Obviamente que não, né? O que aconteceu foi uma grande quantidade de pessoas negras que tinham sido escravizadas e agora estavam libertas, jogadas aí na rua, entendeu? Elas não tinham pra onde dormir, elas não tinham onde... Gente, mas hoje tá muito fácil de gravar, né? O avião passou. Passou, passou, passou o avião. E ele tava escrito que eu não vou conseguir gravar, não. E essas pessoas negras continuaram sofrendo preconceito, continuaram sofrendo com racismo. E a gente sofre com racismo até hoje. Sim, nós vivemos em um país racista. A maior parte da população é negra, se eu não me engano, é 56% ou 54% da população que é negra. Mas a gente ainda reproduz muito racismo. E a escravidão, ela foi uma coisa tão bem estruturada que faz com que nós, negros, acabamos negando a nossa origem, né? A nossa ancestralidade. Já conversei com pessoas negras que não admitem que seus ancestrais foram escravizados. Minha mãe ligou o liquidificador agora. E aí... Gente, mas tudo tá acontecendo de som agora. Real, assim. É um negócio que não tá dando. Ai, a Josi me mandou um áudio. O que será que ela falou? Mano, desculpa. Acabou que eu tava fazendo outra coisa quando eu vi sua mensagem. Eu não respondi. Eu só lembrei agora que eu não te respondi. Isso é um pecado. Você me perdoa. Certo, vamos continuar. E assim, essa estrutura racista, ela é tão bem estruturada, tão bem estruturada, que faz com que a gente ache bonito só o que é branco, europeu. Porque isso é o que é vendido pra gente. A gente vê nas revistas as mulheres brancas, homens brancos, os principais atores de novela são pessoas brancas. Isso é socado pra gente desde a infância, né? Os bonecos são brancos, as bonecas são brancas, os desenhos são brancos. Sempre visto o branco. O branco que é o certo. O negro é o que? A cota, o índio. Índio. Tem índio no Brasil? E aí, sendo que isso é socado pra gente o tempo todo, na nossa vida toda, faz com que... Mano, tem um carro acelerando? Eu não sei se vocês estão ouvindo. Eu tô perdendo um pouco a minha concentração. E agora vai passar uma moto. Enfim, faz com que a gente negue as nossas origens e faz com que a gente, além de negar de, por exemplo, querer alisar o cabelo, porque se sente obrigada, porque acha que o bonito é só o cabelo alisado. Lembrando que se você alisa o seu cabelo porque você quer arrasar, gata, alisa mesmo. É isso aí. Nunca errou, tá bom? A gente só não pode fazer uma coisa porque a gente acha que só aquela coisa é certa, entendeu? Isso é muito cruel e é muito injusto. Existem várias formas de beleza, existem vários corpos, existem várias cores e a gente tem que ver beleza em todos eles, não só em um. E a problemática é exatamente essa, porque quase ninguém diz isso pra gente. E o que é mostrado pra gente é um único padrão. Então a gente acha que se a gente não tá naquele padrão, a gente é feio, a gente é errado. E o que a gente puder negar, a gente vai negar. Não vai querer saber dos nossos ancestrais, quem foram os nossos bisavós. A gente vai valorizar o nariz que é mais fino. Então tudo que lembra o euro, tudo que lembra o branco, a gente vai tentar resgatar pra negar a nossa origem. E assim, enquanto o negro, ele estiver associando que o que o branco tem ou o que o branco é, é o correto, a gente vai continuar reproduzindo o racismo e a gente vai continuar renegando as nossas origens. Geralmente as famílias negras sabem de três ou quatro gerações pra trás, né? É muito difícil ter gente que sabe mais do que isso. Se você é negro, tem uma família negra, comenta aqui embaixo se você tem lembranças ou anotações mesmo de gerações passadas, antes de cinco gerações. Mas isso também tá completamente ligado à escravidão, porque as pessoas escravizadas, elas não tinham direito nem de sobrenome, então isso foi se perdendo com o tempo. E o que a gente tem de ancestralidade é aquilo que a gente vai passando de geração pra geração. Então é muito importante que se você quiser resgatar a sua ancestralidade, a primeira coisa que você tem que fazer é falar com as pessoas mais velhas das suas famílias. Eu tenho muito privilégio da minha família sempre conversar sobre isso, a gente conta histórias dos nossos ancestrais, de pessoas, padrinhos que já faleceram, ou avós, ou tias. Então é uma coisa que é resgatada pra mim desde sempre, isso é uma coisa muito comum pra mim. Mas se você não tá muito acostumado de falar com seus parentes, com seus avós, com as suas tias, primas mais velhas, tenta buscar essa ancestralidade e saber de onde que você veio, porque é a nossa raiz, sabe? É o que a gente é, o que a gente mais tem de importante. E se a gente demorar demais pra resgatar essa ancestralidade, vai ficando cada vez mais difícil. Então assim, não perca tempo, vá mesmo falar com as avós, com as tias, enfim, com quem você acha que é interessante conversar pra resgatar essas lembranças. Resgata nomes, resgata datas, você precisa saber de onde que você veio, porque isso muito provavelmente vai te trazer conforto e vai fazer com que você saiba que você não tá sozinha. E estude sobre as mulheres negras, não só sobre as mulheres da sua família, mas todas as mulheres negras, porque elas são muito fortes, nós somos maravilhosas, e é muito importante a gente se fortalecer e saber dessa nossa importância, da nossa força e da nossa capacidade. Muito obrigada por esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, comentem aí sobre a ancestralidade de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo, é nóis!